E para você Tá bom hein, tá bom hein Já solta o piloto dentro da área Forçou muito, forçou muito A corrida dá bom A corrida dá bom Com as costas Com as costas Com as costas Boa, vai embora Vantagem, levou a vantagem Vantagem, sozinho Tem que ir alguém com ele Tem que ir alguém com ele Olha o meio aí, olha o meio fácil aí É, senhor Acompanha, acompanha, dá um calor Isso, dois por dois Calma, calma Descantei Descantei Passe bonzão Não, bola do sem camisa Bola do sem camisa Bola do sem camisa Bola em alguém Bola em alguém Bola em alguém, pode vir lá Diretor Tapa, tapa Calma Calma Bola em alguém Segura assim Bola Desceu Tá filmado, hein? Tá filmado. Aqui, as costas aqui, ó. Já vai aumentar, já vai aumentar. Ó o povo aqui, ó o povo aqui. Dá um calor, dá um calor, que esse time aí é ganhado. Isso, dá um calor. Vai! Dá um calor! Cadê, cadê? Volta com ele, volta com ele. Volta com ele. Dias, fala, Dias. Fala que tá errado. Fala que tá errado. Vai! Isso, cara! Isso. Cadê? Tira, tira, tira! Despaixa, despaixa, despaixa. Tá bom, vai. Vai dela, vai dela. Vem nele aqui. Vem nele aqui. Tira. Vai, vai, vai. Com calma, com calma, com calma. Com calma. Ei! Bate no gol! Ei, Patrão. Ei, em! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Isso, isso. Começou, começou, começou. Pronto, vem com ele, vem com ele Abre bem, abre bem, isso, abre Abre, abre, abre pra receber Abre pra receber Olha lá, coisa linda Aquela, aquela, aquela Aquela Tá marcando, tá marcando, já ganhou Pode ir com a mão não, pode não Vim ativo, vim ativo, vim ativo Vai, vai, é um buraco, vai Vai, vai, ladrão, ladrão Isso, corre Vai minando, vai minando Segura minando, segura, segura Isso, pra trás joga, isso aí Levanta a cabeça Pênalti, pênalti A área é amarela Mas tem pênalti aqui não Sete metros É uma pita, é uma pita É uma pita Pera aí, pera aí É uma pita Vai bater, vai colher É uma pita Ai, ai, ai Vamos se falar, gente Ó a volta, ó a volta Ó a volta Não, olha pra bola Olha quem tá marcando Botou Bora Saiu Tá errado A casa tá marcando dois A casa tá marcando dois Aqui ó, o boizinho entrou, correu sozinho aqui Puxa, puxa Isso, puxa Só tirar Tira, tira Só virar Só virar Vai embora Sozinho Ae 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 Ajeita 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 Ae Acaixou o tempo Abriu a gol Boa, boa Essa bola aí Precisa encher não Ae Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Puxa 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 Uma pouca Puxa Tira essa bola aí de casa aí Volta Volta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL